Olá, Jibis! Mais um portil voando febado! É baile de traficante, tem que manter a conduta Leva pro queijo da rua e bota Bota tudo nessas putas Ela tá louca de bala, tá louca de lá Ela vem no esfrego, esfrega Desce no pau, desce no pau, desce no pau, xerê Vim na peste, vim na peste, vim na peste É baile de traficante, tem que manter a conduta Leva pro queijo da rua e bota Bota tudo nessas putas Ela tá louca de bala, tá louca de lá Ela vem no esfrego, esfrega Desce no pau, desce no pau, desce no pau, xerê Me não deixe de ir os meus sorps, tutti eles mesmos... Me não deixe de ir os meus sorps, hasta hoje eles mesmos tomou chou... Me não deixe de ir os meus amigos, e nós temos que se mastern sobre as minhas maiores... Eu não deixe de ir todos os meus sonhos...